Aderlan fez a ultrapassagem, tem movimentação do Claudinho, tem cruzamento, a bola passou, chegou no Bruno Tubarão, bateu para o gol, salva o Flamengo, salva o Maurício Isla. Por enquanto, 0 a 0, cruzamento, bola na segunda trave, Hugo, Hugo é escanteio para o Bragantino, teve desvio, a grande área ajeitou, acreditou, bateu para o gol, não deu rebote de Cleiton. Vem o Bragantino, no primeiro ataque do segundo tempo, bola trabalhada no meio, Claudinho domina, bate para o gol! Gol! É do Bragantino! Um lindo gol de Claudinho, nos primeiros segundos da segunda etapa, no primeiro ataque do Massa Bruta, é gol! Gol! O Bragantino sai na frente, a jogada foi belíssima! Ele domina, está sozinho, o Ítalo acreditou, faz o toque no meio, a bola ficou longa demais, quase deu para o Morato. Everton, escapou da falta, ainda Everton na entrada da grande área, puxa para o meio, Vitinho bateu para o gol, defendeu o Cleiton! Vitinho, falei que o Bragantino está indo a 15 pontos, beleza de lance, Vitinho na linha de fundo, cruzamento! Cruzamento do Vitinho, a bola vem aberta, o toque de cabeça, para fora! Olha o Diego com espaço, beleza de bola, René tem cruzamento na segunda trave, Isla, ajeitou, tocou para o meio, olha o gol do Flamengo! Gol! É do Flamengo! Lincoln, Lincoln de cabeça, empata o jogo no Maracanã! Lincoln, pegando a sobra do Cleiton! Gol! 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 Gol!